Tem uma folha ali, tá vendo? Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui na nossa live das 18 horas, hoje às 19, porque a gente tem um convidado especial e ele podia só às 19, a gente mudou o nosso horário pra poder conversar com ele, o galo dos entregadores antifascistas. E como sempre, nós estamos aqui com o nosso deputado Carlos Aratini, com o nosso grande companheiro Adriano Diogo, pra que a gente possa fazer esse papo super importante, um tema muito atual, né? Essa economia, a dita economia compartilhada, mas que compartilha muito pouco, né? E a gente está aqui com o galo, teve uma manifestação vitoriosa ontem, e a gente vai poder falar disso tudo, da luta dos entregadores antifascistas, da luta de todos os entregadores, das suas reivindicações, já estamos aqui com mais de 200 pessoas nos acompanhando. Eu queria, pra começar e tentar nosso próprio aqui, que o Aratini fizesse como todo dia uma rápida fala aqui sobre Brasília, né? Como é que estão as coisas em Brasília, quais as novidades do dia, e aí a gente já entra na nossa conversa. Legal. Boa noite, Donato. Boa noite, Adriano. Boa noite, Galo. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. E eu queria falar, Donato, mais da divulgação que aconteceu da pesquisa do IBGE, de emprego e desemprego, né? Pra vocês terem uma ideia, o número de desempregados oficial, quer dizer, o número de pessoas que procuram emprego, aumentou de 11 milhões e 900 pra 12 milhões e 700. Mas o número de empregos que foram reduzidos foi 7 milhões e 900. Então, nós estamos com praticamente 20 milhões de pessoas desempregadas, né? O número já era na faixa de 11 milhões e 900 e agora nós estamos chegando em 20 milhões de desempregados. E tivemos também um aumento daquelas pessoas que têm condições de trabalhar, mas não estão trabalhando, né? Chega a 30 milhões de pessoas, né? São pessoas que trabalham menos do que gostariam de trabalhar, pessoas que trabalham, fazem pequenos bicos e mal conseguem se sustentar. E a gente também teve a informação que na juventude a taxa de desemprego é de aproximadamente 50%. Então, isso tem tudo a ver com essa luta que os entregadores estão fazendo, né? A luta pra ter uma remuneração mais justa e também exatamente essa condição de precariedade em que se encontra o trabalhador, especialmente o trabalhador mais jovem, né? Que tá entrando no mercado de trabalho agora e que tá entrando de uma forma completamente desregulamentada com essas empresas que são a maioria multinacionais, né? Que tem a tecnologia na mão e que sequer consideram que o trabalhador é um empregado, né? Consideram que ele é um colaborador. Não sei se usa esse termo aí com vocês, Galo, mas é um pouco isso, né? Como é que é essa situação, né? Que ponto nós estamos vivendo? E o governo federal, o objetivo dele é desregulamentar ainda mais. O Paulo Guedes propõe fazer a carteira verde e amarela. O que é carteira verde e amarela? É um contrato de trabalho que o trabalhador não vai ter direitos. Ele só vai receber o salário. Mas não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio se for demitido, não tem multa do fundo. Enfim, é uma condição de reduzir o emprego ao salário e nada mais do que isso. Então é essa luta que a gente tá enfrentando agora. E essa sistemática de aplicativos, ela exatamente desorganiza o trabalhador, né? Porque o trabalhador não se encontra no local de trabalho, ele tá espalhado, né? Às vezes mal se conhece, né? Então a situação do desemprego é gravíssima, Donato. Essa é a situação. Legal. O Galo tá na correria aí, tá comendo alguma coisa entre uma live e outra, entre uma atividade e outra. E o Adriano vai falar um pouquinho, até pro Galo poder se situar aqui. Adriano, com a palavra. Galo, então antes de você falar do movimento de ontem, que foi um sucesso nacional, e como eu sei que você entra daqui a pouco com a Janira Feghali lá no Rio de Janeiro, antes de começar, fala um pouquinho quem é você. Como é que você se formou? Você que é tão novinho, tá começando sua vida agora. Como é que você foi adquirindo consciência? De onde você veio? Como foi pra... O ser humano, o ser humano Galo. Quem é o ser humano Galo? Quem que tá... Que tem essa energia fantástica de juntar toda essa moçada aí pra rua? Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua formação? Quais são as suas esperanças? Fala um pouquinho de você. Então, eu sou filho de um... De um negão paulistano que gostava de curtir os baile black da época dos anos 80, final dos anos 70 aqui em São Paulo, misturado com uma nordestina retirante que veio pra cá atrás de melhores condições, né? Melhores condições de vida. Eu sou fruto dessas duas pessoas. José Roberto e Luciene Marcolina. São meus pais, minha mãe, que fizeram de tudo pra me colocar no caminho do bem, assim. Sempre me colocar no caminho do bem. Eu tentei escapar do caminho do bem porque como toda criança de periferia, você tem a sua família que tá ali querendo o melhor pra você e você vai chegar uma hora que você vai precisar viver num mundo que não vai querer tanto assim o melhor pra você, né? Porque o mundo é mais agitado. Quando eu tinha meus 10 anos de idade ali, eu comecei a querer ser respeitado, como toda criança quer ser respeitada. E no bairro onde eu morava, quem era respeitado era o bandido. Então, eu achava que o caminho de ser respeitado era ser bandido. Eu não sabia que... Eu não sabia que... Que o que o bandido fazia. Não era uma coisa ligada ao que o bandido fazia. Era o que o bandido tinha, né? Tipo, não era dinheiro também, era o respeito. Eu queria aquele respeito. Então, eu era uma criança que era ali perto de bandido ali pra tentar pegar um pouco do respeito do bandido. E a única coisa que o bandido tinha medo era a polícia. O bandido tinha medo da polícia, eu falava assim, ah, é aqui que o bandido tem medo. E aí eu escutei na rádio tocando um rap e esse rap falava mal da polícia, falava o endereço deles e o nome deles. Aí eu falei assim, ah, mano, esses caras da rádio aí são os maiores bandidos da história. Se um dia eu tiver que ser bandido, eu vou ser bandido igual esses caras da rádio aí. E aí eu fui atrás de saber o que era rap. E aí eu conheci um companheiro que os caras ficavam mais pra cima do bairro lá e tal. E aí eu vi ele cantando, eu escutei os raps dele, achei muito louco. Cheguei nele e falei assim, mano, como é que faz pra mim cantar um rap igual o seu? Ele falou, moleque, pra escrever um rap igual o meu, você tem que ler. Eu leio pra me escrever. Quer um livro? Eu falei, ah, eu quero, quero cantar rap. Aí ele me deu um livro, ele me deu Negras Raízes, do Alex Halley, eu fui pra casa ler o livro. E eu juro que eu fui ler o livro achando que eu tava virando bandido, né? Que aquilo ia me fazer eu virar bandido. Porque eu achava que o rapper era um bandido. E aí eu li o livro, escrevi um rap, ficou bom, eu voltei lá pra pedir outro, ele me deu um Malcom X. E aí isso foi se repetindo várias vezes, ele me deu um Malcom X, me deu as veias abertas da América Latina, 1984, admirava o Mundo Novo, Revolução dos Bichos, sabe? Ensaios sobre a cegueira, foi me dando vários e vários livros, e ali eu fui me formando. Hip Hop foi minha escola política. Eu sou uma das crianças do hip hop, que fez 30 anos de idade, amadureceu. Eu sou uma das crianças do hip hop. Quando eu descobri que o rapper não era um bandido, já era tarde demais, eu queria ser um rapper. Eu queria ser respeitado pela minha inteligência, porque os caras que eu admirava eram respeitados pela inteligência deles. Eu queria ser aquilo, um cara inteligente também. Legal, Galo. Aproveitando isso, amanhã a gente vai ter um bate-papo com o pessoal do hip hop aqui, o Pirata, o Zuruca, do Rosana Bronx, e o Todd One, lá de Guaianazes, que é um artista do grafite. O Zuruca eu conheço, o Pirata só o Jack Sparrow, agora o Zuruca vai estar aqui com a gente. A gente está sempre acompanhando nossas lives. O Zuruca é do Jardim Rosana, a Pão Redondo. Mas, Galo, fala um pouco de como surgiu a ideia dos entregadores antifascistas, de como vocês se organizaram, da luta de vocês. Então, eu comecei a trabalhar, a minha primeira registra na carteira foi de motoboy em 2012. Eu trabalhei como motoboy em 2012 e em 2015. Eu sofri alguns acidentes, não queria mais trabalhar de motoboy, porque eu achava que não valia a pena correr risco de vida para encher o bolso de patrão. Eu já me via assim, já enxergava assim, eu já tinha uma consciência do hip hop na minha cabeça, então, eu não queria aquilo para mim, eu já analisava coisas daquele jeito. E aí, eu fui fazer outras coisas, fui ser camelô, foi, foi... Você conhece, você vai conhecer, Donato. Eu fui camelô na frente da escola do Luiz Sintra, sabe o Luiz Sintra? Fui camelô lá no Luiz Sintra, certo? Aí, fiquei um tempão lá, até os caras me expulsar para não deixar eu vender meus DVD lá. E aí, eu fui fazer outras coisas e tal. E aí, quando chegou 2017, eu estava num trampo de técnico de telecom, eu fui mandado embora na mesma época que minha filha nasceu. Eu dei uma desesperada, porque é aquilo, quando você tem filho, é uma coisa, quando você não tem, você não tem um passarinho para dar água, você vive a vida de qualquer jeito. Agora, quando você arruma um passarinho para dar água, você se desespera, você não pode vacilar. E aí, eu falei, vou precisar voltar a trabalhar de moto. Aí, eu fui atrás de comprar uma moto, parcelada, para mim poder trabalhar, achando que o mercado de trabalhar ainda era do mesmo jeito que era em 2012. E aí, eu percebi que os aplicativos tinham dominado o mercado. E eu tive que, inevitavelmente, me cadastrar em um dos aplicativos. Foi quando começou a minha tormenta. Só que assim, eu descobri que os aplicativos eram ruins e eu não podia mais sair do aplicativo porque eu tinha uma filha, mano. Eu tinha assumido uma moto para ir trabalhar. Eu tinha assumido uma dívida para ir trabalhar. Então, eu não podia voltar. Seria irresponsabilidade com a minha família. Então, eu assumi aquela tormenta ali e fui viver aquela tormenta para poder levar o sustento para a minha família, mesmo acreditando que aquilo ali era ruim. Muito pior do que eu tinha vivido em 2012. E aí, eu sofri uma série de situações que eu achei desagradável, horrível. Quando chegou no dia 31, no dia 21 de março, no meu aniversário, no meio da pandemia, eu fui bloqueado mais uma vez de forma injusta e resolvi que eu não ia mais chorar para a Uber, que eu já estava ferrado mesmo. Já que eu estou ferrado mesmo, quer saber? Vou para o arrebento. E aí, fui atrás de denunciar os caras. Entendeu? E aí, eu fiz um vídeo em denúncia, acabou viralizando pelo The Intercept, pelo Jornalistas Livres. E aí, foi quando eu comecei essa minha saga aqui, dos entregadores antifascistas. Só para lembrar que a nossa live também é transmitida pelos Jornalistas Livres, que cumpre esse papel fundamental de dar voz a quem não tem voz, de deixar visível o invisível. Zaratini, você quer fazer alguma pergunta para o Galo? Liga o som, Zaratini. Vocês estão iniciando essa mobilização, acho que talvez tenha sido a primeira, pelo menos, grande mobilização que vocês fizeram. E lá em Brasília, eu estava lá em Brasília, também houve lá uma mobilização. E isso pode ganhar uma importância nacional. Agora, vocês já tiveram em algum momento, alguma condição de conversar com essas empresas? Já chegaram a colocar? Ou, por enquanto, ainda está só juntando a tropa aí? Como é que está isso? Veja bem, os entregadores antifascistas e a greve são duas coisas diferentes, certo? Nós, entregadores antifascistas, apoiamos a greve e ajudamos a ampliar a voz da greve, ajudamos a greve a tomar a proporção que ela tomou, né? Utilizando o nome dos entregadores antifascistas, acabou adquirindo com as coisas que aconteceram, certo? Nós apoiamos a greve porque a gente acredita que através do sentimento, do sofrimento incomum, a gente tem que se unir e ir para a luta, certo? A greve, ela é enorme, a greve aconteceu de uma forma enorme, aconteceu na Argentina também, aconteceu em outros países da América Latina. Os entregadores antifascistas têm ali suas 35 pessoas. Eu acredito na seguinte coisa, assim, para você ser alguma coisa, você tem que entender, hoje, 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 o que mais sou chamada é de comunista. Tanto meus amigos me chamam de comunista, como meus, as pessoas, tantas pessoas que gostam de mim me chamam de comunista, como as pessoas que não gostam de mim me chamam de comunista. Eu quase estou acreditando que eu sou mesmo. Eu falo que eu não sou, eu falo que eu não sou porque eu nunca li o livro do Marx, eu nunca li o Capital, então eu não posso falar que eu sou uma coisa que eu não entendo. Eu não sou uma coisa que eu não entendo, certo? Eu sou um cara que quer me empoderar como trabalhador e empoderar meus companheiros. E eu sei que o comunismo é um movimento de empoderamento do trabalhador, então eu acho bacana, mas dizer que eu sou, eu não sou porque eu não entendo, sabe? Então, qual que é a caminhada dos entregadores antifascistas? Não dá pra você chegar aqui sem saber o que isso é. Você tem que entender. Então a gente já foi um grupo maior que a gente acabou saindo pessoas porque não entendia, o cara é bolsonarista e quer ser um entregador antifascista, eu falo assim, poxa, amigão, a gente precisa bater um papo aí, senta aí, vamos conversar. Não dá pra você ser bolsonarista e entregador antifascista ao mesmo tempo. Você vai, é rota de colisão, entendeu? E aí é isso, eu costumo dizer que os entregadores antifascistas não é pé de coentro, o entregador antifascista é baobá. Vai demorar pra ficar grande, vai demorar pra ficar forte, vai demorar pra ter o corpo que tem, entendeu? E não tem problema nenhum nisso. A gente vai crescer na velocidade que for preciso crescer. A gente não quer crescer rápido. A gente não quer crescer rápido, a gente quer crescer devagar mesmo, entendeu? Eu acredito que teve vários movimentos que se acelerou no processo de crescimento e aí acabou se perdendo no processo de acelerar esse crescimento e a gente não quer acelerar o processo, a gente quer viver o agora. Eu tô com saudade de ontem, a greve ontem foi incrível. Olhar pros meus companheiros olho a olho, eu subi no carro do sindicato lá pra falar umas palavras pro companheiro, teve vários companheiros que não gostam de mim por causa desse nome aqui antifascista, os caras confundem e acham que eu sou um partido político e os caras tá odiando política. Eles odeiam política. Por quê? Porque os ricos desse país sabotou a política pra no futuro se vender como solução. E aí nesse processo as pessoas ficaram apolíticas. Ah, política não vale nada, a esquerda corrupta, não sei o quê, e tal, 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 e os companheiros se perdeu, mano. Muitos se acham empreendedor, outros não gostam de política. O que é que eu quero mostrar pros companheiros? Que tem várias formas de fazer política. Tem a forma que é a política institucional, tem a forma que é a política sindical, tem a forma que é a política partidária e tem a política de rua. Tem a política de rua. O maior exemplo de política de rua pra mim é o Paulo Freire. Certo? Fala assim, olha, político de rua. O cara que tá na rua com as pessoas, ouvindo, prestando atenção, entendendo o que que tá acontecendo, se movimentando pela rua, se articulando pela rua, esse cara é um político de rua. Quer uma outra força de política de rua? Jesus Cristo. Jesus Cristo era um político de rua. Mahatma Gandhi era um político de rua. Certo? Joana Dark era uma política de rua. Dandara era uma política de rua. Aí a Clarissa aqui deve estar feliz, porque ela falou assim, fala de ficar falando de homem só, fala de mulher. Aí eu falei, a Dandara tá morrendo de felicidade aqui. Porque nós é machista, nós comete os erros, nós temos que escutar as mulheres, né, mano? Porque nós comete esses erros. Então, políticos de rua, certo? Os entregadores antifascistas é um movimento de política de rua, com todo o respeito, com todo o respeito do mundo, a política partidária, a política sindical, a política institucional. Eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador tem que se unir pra empoderar o trabalhador, certo? O Zaratini é deputado, o Donato é vereador, certo? Vocês vivem a vida com todo o respeito. Qual que é? Da casa de vocês pra Câmara, da Câmara pra casa de vocês, às vezes vocês passam numa favela. Às vezes vocês passam ali na rua. O que tem que ter? Tem que ter um político de rua pra falar assim, Zaratini, o negócio tá louco, o projeto pra nós aí, Zaratini. O Zaratini, escreve, ó, vai lá os nós na rua, lá fala assim, Zaratini, faz um projeto pra nós, bota lá, tenta fazer esse negócio virar. O que que eu acredito? Eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador tem que se unir pra empoderar o trabalhador, certo? A política institucional, a política sindical, a política social, a política de rua, todas as políticas que querem empoderar o trabalhador tem que se unir pra empoderar o trabalhador. Eu nunca tive tanto amigo comunista como eu tenho hoje. Aí, ó, meus amigos trotisquistas não gostam dos amigos stalinistas. Aí eu falo assim, ô, mano, vocês não é tudo comunista? Para de gracinha, vamos ajudar o trabalhador, mano. O que que vocês tá de gracinha aí? Aí, ó, ó, o pessoal do PSOL não gosta do PSTU, o PSTU não gosta do PT, o PT não gosta do outro. Aí eu falo assim, mano, vocês não é tudo esquerda? Esquerda não é pra ajudar o trabalhador? Para de gracinha também e vamos ajudar o trabalhador, mano. Tem que parar de gracinha e ajudar o trabalhador, mano. É isso, poucas ideias e direto ao ponto. Vai lá, Adriano, faz uma pergunta aí para o Galo. Então, já, porque os Jornalistas Livres fizeram uma edição da greve de ontem, da manifestação de vocês, maravilhosa, mas conta os detalhes aí, como é que foi, como é que vocês se aglutinaram, aquela foto da Ponte Estalhada, maravilhosa. Vai contando, você que é um poeta, um narrador, um rapper, vai contando suas emoções de ontem, no dia de ontem, o que você enxergou? Então, o que que acontece? Foi uma série de trabalhos conjuntos com vários caras, entendeu, mano? O pessoal foi para a rua panfletar para caramba, certo? Eu não consegui ir para a rua panfletar porque eu estou nessas corridas live, das entrevistas aí e tendo que trabalhar, tendo que levar arroz, feijão e ovo para casa ainda, você não consegue fazer muita coisa. Mas eu fiz aquilo que eu consegui fazer. A gente colocou em número um, como é que é? Trending Tropics. Trending Tropics. No número um nos Trending Tropics do Twitter. A Brec dos APP, certo? A gente saiu fazendo uma série de lives, uma série de entrevistas na Globo, na Record. Quem chamava nós para conversar eu estava com medo quase de... Eu não estava sabendo nem com o que eu estava fazendo live, eu estava com medo de eu ligar o computador, o celular uma hora e apareceu o Bolsonaro na minha frente, eu tenho que conversar com o Bolsonaro. De tanta live que eu estava marcando, eu não sabia nem com o que eu estava marcando as lives, eu tinha que descobrir na hora da live, e falando da greve, falando de tudo. Então, assim, a gente foi unir nas forças, os entregadores, nós aqui com a coisa, o pessoal do 30 no Trampo, que também divulgou lá a coisa e tal, e fez a coisa acontecer. Então, foi uma série de coisas assim para, igual você falou, Adriano, aglutinar, certo? Aglutinar, nós aglutinou assim. Vocês se organizam basicamente através do zap, como é que vocês se organizam? Como é que é o jeito de vocês marcarem as manifestações e se encontrarem, discutirem as ideias? Nos bolsão de moto, nos whatsapp, na rua, na frente dos restaurantes, nas costas das bag, quem andou por São Paulo antes da greve vai ver que tinha várias bag com a marca da greve, na internet, a gente foi se organizando e todos os canais que a gente tinha para se organizar, tudo que a gente tinha de ferramenta para se organizar, a gente foi se organizando. Liga o som, Zara. A gente já teve muito debate lá, Galo, em Brasília, por conta da questão dos aplicativos, e tem alguns deputados lá que são grandes deputores dos aplicativos. Eles acham que tem que a liberdade do trabalhador trabalhar, ele tem liberdade, ele pode ou não pode aderir ao aplicativo. Então, a tese deles é o seguinte, bom, o cara se não quiser trabalhar no aplicativo não tem problema, vai trabalhar na outra coisa. É como se fosse possível para o trabalhador escolher onde ele vai trabalhar. e eles não querem nenhuma regulamentação do aplicativo. Inclusive, consideram que quem está usando o serviço do aplicativo é o entregador. Então, o entregador tem que, de certa forma, pagar pelo aplicativo, pagar para o aplicativo por ter realizado aquela tarefa de levar comida ou entregar qualquer coisa que seja. Então, essa questão, quando você falou da tua vida aí, da tua história, você falou, bom, eu tive que correr atrás de voltar a trabalhar com moto, trabalhar com aplicativo, porque eu tinha que sustentar a família. Então, quer dizer, na prática, o trabalhador não tem escolha, ele tem que aceitar, numa situação de desemprego como nós estamos vivendo, ele tem que aceitar o que tem aí. E o que tem aí hoje é esse tipo de trabalho, um trabalho completamente desregulamentado. Então, essa que eu acho que é uma grande questão para nós, é conseguir garantir os mínimos direitos aí para os trabalhadores, entende? Para os trabalhadores, porque o que eles querem é tirar todos os direitos. É, eles estão em processo de rasgar a carteira de trabalho de todo mundo aí, eles não tiveram muita dificuldade aí de fazer a reforma trabalhista aí, eles manipularam o jogo a favor deles para poder fazer essa reforma trabalhista que o rico queria, né? Não é uma coisa... O pessoal fica achando que o problema é o político no Brasil, o político institucional, né? Eu falo assim, não teria político corrupto se não tivesse o rico para comprar o político corrupto. Se não tivesse o rico, o empresário, para comprar o político corrupto, não existiria o político corrupto, certo? Logicamente, todo mundo tem sua parcela de culpa. Só que o grande problema para mim, o grande problema para mim no Brasil, é esses ricos aí egoístas aí, que quer manipular o jogo sempre a favor deles. O que que eles fizeram? Eles criaram o Lula da direita, e o Lula da direita fugiu do controle e está engolindo eles. O Lula da direita fugiu do controle e está engolindo eles, certo? Nós temos o companheiro Lula, que é o nosso, o verdadeiro, que é operário, retirante nordestino, perdeu um dedo, coisa que representa muito para mim, e para o... Dialoga muito comigo, eu falo que não teria galo se não tivesse Lula, certo? Não teria galo se não tivesse Lula. Não teria galo se não tivesse Paulo Freire, não teria galo se não tivesse Mano Brau, certo? Então, é isso. Então, o que que os caras viram? Viu que era uma coisa que não tinha como bater, porque a verdade é imbatível, mano. A verdade é imbatível, o cara é operário, o cara é trabalhador, marmiteiro, virou presidente, fez as coisas lá que fez, o Obama falou isso aqui, é o cara, os caras falaram, vixe, agora como é que nós pegamos essa verdade que cresceu? Vamos criar uma mentira, vamos criar uma mentira, eles criaram o Lula da direita, o Bolsonaro, o cara que era pra bater o Lula, quem vai bater o Lula? Um cara que a gente vai criar, o rico que fez isso, mano, isso é obra dos ricos, criou isso aí, isso agora tá engolindo eles, é mó engraçado quando eu vejo o Dória e o Bolsonaro brigando assim, ó, é mó engraçado, eu falo assim, os caras criam uma coisa e não dão conta dessa coisa que eles criam, né? Aí agora, os entregadores antifascistas, o pessoal antifascista tem que ajudar os ricos aí, porque o fascismo tá começando a engolir até os ricos, né? Ela é o Bolsodória, lembra do Bolsodória? Não lembra do Bolsodória? É o Bolsodória, e agora o Bolsonaro falou, nunca foi isso, né? O Bolsonaro é engraçado, o Dória é engraçado demais, mano. Os caras falam assim, ó, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sai fora, sai fora, o Dória, sai fora, não, 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 não. Alô, deixa eu te perguntar uma coisa, tem uma pergunta aqui da Raquel, perguntando como é que é a relação com o sindicato, tem o sindicato do Motofrete, né? Tem uma organização sindical, qual que é a relação de vocês nessa luta aí? Relação de parceria, de amizade, com os sindicatos, com as associações, eu sou um cara que tem o menos problema no mundo com ninguém, eu não tenho problema com ninguém, mano, é o povo que tem problema comigo aí, mano, eu sou assim, ó, todas as políticas do mundo que querem empoderar o trabalhador, univos, empoderemos o trabalhador, certo? Eu sou assim, mano, aí os caras falam assim, ah, mas o sindicato não é corrupto, eu falo, não sei, mano, eu só quero empoderar o trabalhador, isso aí vocês veem, com quem vocês tem que ver, sabe, mano, o tanto de gente que fica, ó, vou falar aqui de novo do Lula, o tanto de gente que fica tentando fazer eu falar mal do Lula, eu falo, eu não falo mal do Lula, mano, é, mas o Lula, se eu for, eu não falo, eu não falo, mano, eu não falo, fala vocês aí, não é vocês que falam, fala, eu não dou a cabeça dos meus companheiros na bandeja pra ninguém, certo? Os caras do sindicato é meus amigos, o cara da associação é meus amigos, ontem eu tava lá com o Gil, o Gil me chamou lá no carro do som do sindicato pra falar, falei, o Gil ficou, me deu uns cutucão, falou, Galo, já falou demais, eu desci do carro, fui lá ficar com os companheiros, fui ficar lá com os companheiros de novo, vira e mexe o gringo do AmaBR me liga, eu bato o maior papo com o gringo, o gringo fala assim, coloca aqui, Galo, pra nós trocarmos umas ideias, tem uns bagulho pra passar pra você e tal, eu sou assim, todo mundo que quer empoderar o trabalhador, vai empoderar o trabalhador, eu não fico muito de picuinha não, não fico muito de gracinha não. Legal, Adriano? Oi, Galo, eu sei que você tá com a tremenda energia, e você não pode vacilar, mas conta como é que é a vida, como é que é a vida do entregador de comida, o cara que leva as iguarias dos restaurantes mais finos, você já falou de umas duas, três vezes que você precisa levar comida pra casa, como é que é essa contradição, às vezes eu fico vendo umas fotos, as pessoas dormindo no sol com a, com a, o porta, o porta, aquele freezer lá que você tinha, ou o Adriano, não é carregar um fio na porta, não e morre, é uma bag. Aquela bag assim dentro da cabeça, conta, conta essa, conta aí do fundo do seu coração, como é que é essa contradição, porque você é um cara muito bem estruturado, tal, seu pensamento é muito lógico, mas conta como é, outro dia eu vi uma foto de um cara, com três pinos assim, com fratura externa, três pinos, e o cara, recém saído do hospital, já transportando, uma foto que foi pro mundo inteiro, já trabalhando, levando comida, né, como é que é isso aí, e aí essa pandemia, né, que todo mundo, o que tem de gente de moto na rua, dá até, às vezes eu dou uma saídinha, eu tomo o maior cuidado, pra dar uma seta, pra não ter nenhuma colisão, fala como é que é esse dia a dia, como você tá falando com o Brasil inteiro, fala como é que é esse dia a dia, pra turma cair a ficha. Ó, é assim, ó, se você for pegar agora os acidentes de moto, aumentou na pandemia, por quê? Eu explico por quê, por quê? Quanto menos a gente ganha, mais a gente corre, porque a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da moto, a gente tá ganhando pouco, tá vendo que não tá rendendo o dia, o que a gente faz? Acelera, certo? Quando tem chuva em São Paulo, eles colocam promoções, as promoções é assim, das sete da noite até as dez da noite, faça dez pedidos, complete dez pedidos e ganhe quarenta reais a mais, aí a gente corre pra caramba também, pra tentar fazer esses quarenta reais a mais, porque fora isso, o aplicativo dá pra gente é um real por quilômetro, só que esse um real por quilômetro, ele é ilusório, por quê que ele é ilusório? Porque se eu tô na região do Butantan, certo? E toca um pedido pra mim pegar em Pinheiros, não, Pinheiros é muito curto, que nem assim não, ó, tô na região do Butantan, toca um pedido pra me pegar no Itaim Bibi, aí do Itaim Bibi é cinco quilômetros até o cliente, então toca um pedido pra mim de cinco quilômetros, pra mim ganhar cinco reais, certo? Pra me entregar em Moema, então eu vou sair do Butantan, percorrer quatro quilômetros até o Itaim Bibi, pegar o pedido, percorrer cinco quilômetros até Moema, certo? E aí depois eu vou ter que voltar mais nove quilômetros pro meu ponto de origem, que é Butantan, pra mim pegar o pedido novamente. Então eu percorri dezoito quilômetros, de ida e volta, pra ganhar cinco reais. Então até esse um real por quilômetro, ele é ilusório também, certo? Ele acaba sendo ilusório. Essa questão da bag aí, que você falou que o pessoal dorme na rua, é que assim, ó, tem muito cara que mora, tem muito irmão de bicicleta, irmão e irmã de bicicleta, que eles moram muito longe, certo? E aí o cara tem que pedalar, vamos lá, 25 quilômetros pra chegar até a Paulista pra trabalhar. O cara tá tão preocupado em sobreviver, tão preocupado em sobreviver, ele tá ali pedalando, subindo e descendo o morro, descendo pra Pinheiro, subindo pra Paulista, descendo pra Santa Cecília, voltando pra ir pra Barra Funda, voltando da Barra Funda, indo pro centro. E aí esse cara, quando chega às 11 horas da noite, esse cara já tá exausto, ele já não tem mais perna pra pedalar, pra voltar pra casa. Ele já não aguenta mais subir na moto, na bicicleta, e pedalar mais 25 quilômetros pra voltar pra casa. Como ele não aguenta, o que que ele faz? Ele dorme na rua, tudo isso com a bichinha cheia, porque não tem onde urinar, tudo isso com a barriga vazia, porque não tem o que se alimentar, porque se o cara for ficar comprando comida todo dia na rua, ele não aguenta, que é pouco o que a gente faz. Se levar marmita, marmita azeda, porque a marmita fica virando ali no sol, ali quando você vai comer azeda, é perigoso você passar mal. Então essas são as condições. Aí o pessoal deve se perguntando, caramba Galo, se o negócio é ruim assim, por que que as pessoas tá no negócio? Que é o que tem, mano. Que é o que tem. Só que também, não pode cair nesse discurso errado de parecer que o aplicativo salvou nós, então o aplicativo pelo menos tá dando o que tem. Mentira, mano. As pessoas já compravam pizza antes do aplicativo, as pessoas já compravam comida antes do aplicativo. O mercado de delivery, ele já existia no Brasil antes dos aplicativos. O aplicativo não chegou e trouxe um monte de gringo. O aplicativo não chegou com um barco, uma caravela cheio de português, cheio de alemão, cheio de francês, cheio de clientes novos, sabe? O cara não chegou com um barco cheio de cliente novo e falou aqui, ó, trouxe um novo mercado de delivery. Esses são os clientes, então eu vou aumentar a demanda, vou trazer emprego. Não, mano, eles cercaram o mercado que já existia. Eles cercaram o mercado que já existia. Ô, Galo, sempre tinha, em tudo que é bairro tem uma pizzaria, né? Mais de uma. E sempre tinha lá uns meninos lá que faziam as entregas da pizzaria. Essa turma que fazia a entrega tá sendo substituída por um sistema de aplicativo. Tá. Se você vai nas pizzarias, os caras da pizzaria, os motoboys ficam assim, ó. Os motoboys ficam olhando feio pro dono da pizzaria falando assim, você não vai cadastrar a aplicativa aqui não, né, Diogo? Você vai ferrar... Bem menos, né? Bem menos. Bem menos. Bem menos. O mercado de... Os caras cercou o mercado, mano. É assim, ó. Imagina, ó. Imagina, imagina que nós, os entregadores, é uma aldeia, a aldeia dos entregadores. E tem um rio que abastece a aldeia dos entregadores com peixe. Todo dia a gente vai lá pescar o peixe, certo? Um determinado dia, a gente não tem mais peixe, o peixe acaba. Aí a nossa aldeia começa a sofrer fome. E aí os entregadores estão com fome porque o rio secou. Do nada aparece o homem branco e fala assim, qual que é o problema de vocês, entregadores? Aí nós falamos assim, o peixe acabou. E aí o homem branco fala assim, ah, é isso? Eu tenho uma fazenda que tem um pesqueiro. Vocês querem ir lá pescar? E aí alguns desconfia, outros falam assim, aí outros falam assim, ah, não tem peixe, eu vou lá. E aí vai lá três, três entregadores. Ele volta com as costas cheias de peixe para a aldeia. O que acontece com os outros caras? Os outros entregadores ficam doidos, falam assim, é mesmo, dá para pegar peixe. Todo mundo corre para a fazenda do homem branco para pescar o peixe do homem branco. Quando chega lá na porta da fazenda do homem branco, o que o homem branco fala? O dono do aplicativo? É assim, vocês podem pescar. De cada dez peixes que vocês pecar, sete é meu, três é seu. O que os caras vão fazer? Vai aceitar porque não tem mais peixe. A única coisa que o homem branco dono do aplicativo não contou para nós entregador é que de noite ele foi lá com as máquinas dele e arrancou todos os peixes do nosso rio e colocou no pesqueiro dele. E esses peixes que nós está pescando já era nosso. Só que agora ele colocou uma cerca em volta e determinou uma regra. Então o mercado de delivery ele já existia. O aplicativo não trouxe um mercado novo. Ele só cercou a coisa. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Cicerone Almeida. Muito bom depoimento do Galo. Pergunta para o Galo. A sociedade e os clientes estão entendendo e apoiando esse momento de manifestação da categoria? Como foi a relação com o consumidor o dito consumidor? Foi incrível porque a gente saiu notícia hoje de que eles foram lá tudo negativar a iFood lá e nós nem pedimos. Isso foi lá. Nós nem pedimos. Os caras foram lá negativar a iFood dar uma estrelinha lá na iFood lá e aí saiu até na Globo que nunca teve foi recorde de negativação na iFood. Eles compartilhou o breque dos APP nos trens de trocas lá do primeiro do Twitter. E eles não pediram comida no dia. Eles não pediram comida. Certo? Então o que isso mostra? Isso mostra que o capitalismo deu errado, mano. Isso mostra que o capitalismo deu errado e as pessoas já percebeu que o capitalismo deu errado, mano. Entendeu? É isso que mostra. Essa pandemia eu posso falar uma coisa pra você? Esse povo fala que o capitalismo deu tão certo e o capitalismo não tem força pra deixar nós três meses de lockdown porque o capitalismo fica agonizando falando assim mano, sai de casa que nós vai quebrar. O capitalismo sai de casa que nós vai quebrar pelo amor de Deus, mano. Os caras fazem celular pra nós que quebra em três anos porque se em três anos nós não comprar um celular novo o capitalismo deixa de existir. O capitalismo só existe por causa de dívida, mano. Precisa de dívida pra existir o capitalismo. Sem dívida o capitalismo não existe, mano. Então eu e os companheiros quer provar o quê? Que esse capitalismo deu errado, mano. E eu não tô colocando o comunismo porque eu nem entendo o comunismo nem entende o comunismo. Entendeu? Eu não tô colocando o comunismo como a solução do capitalismo. Eu só tô dizendo que o capitalismo deu errado, mano. Deu errado. Não é preciso de uma nova solução e eu posso falar uma coisa pra vocês mas vai se extinguir. a humanidade vai se extinguir se continuar nessa coisa de capitalismo. Porque a gente até aqui a gente evoluiu no ritmo da natureza, mano. No ritmo da natureza. Agora a gente tá evoluindo no ritmo do capitalismo e o capitalismo é um sistema autodestrutivo, mano. A gente vai se autodestrutir. É igual a classe média, mano. A classe média é um problema, sabe por quê? Porque a classe média acha que ela é rica. Vocês não é rico, mano. Vocês é mais endividado que eu. Vocês não é mais rico que eu. Vocês é mais endividado que eu, mano. Capitalismo deu errado pra vocês também, classe média. Entendeu? Então vocês aí devem entender isso aí, mano. Eu sei que você tem medo de deixar de morar onde você mora, de deixar de seu filho estudar na escola que ele estuda. Eu sei que você tem esse medo. Só que isso tá errado, mano. Você não deveria ter esse medo de morar onde você mora, deixar de morar onde você mora, deixar do seu filho estudar onde ele estuda. Você tem esse medo porque o capitalismo te coloca isso. O capitalismo fica... Ó, classe média. Você aí que mora em Moema, numa parmerdamento legal e tá endividado. Ó, escuta só. O capitalismo fica falando isso aqui pra você. Compra, 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 compra. E na hora que você compra, o capitalismo fala paga, 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 paga. Certo? E te ferra. Sabe o que o capitalismo faz? Bota a sua mulher pra ir lá arrumar o cabelo e as outras mulheres tá tudo com a bolsa da Louis Vuitton. Aí você não tem condição de comprar uma bolsa da Louis Vuitton, só que sua mulher chega em casa e fala assim, ó, mô, eu quero uma bolsa da Louis Vuitton porque todas as minhas amigas no salão tem uma bolsa da Louis Vuitton. E você, ó, vai se ferrar pra comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Por quê? Porque você não pode, mas você não quer tirar aquela capa do Batman. É só a capa do Batman. Por baixo da capa do Batman não tem Bruce Wayne porque o Bruce Wayne não acaba o dinheiro dele. Você é endividado debaixo do Batman, beleza? O Bruce Wayne não acaba o dinheiro dele. O seu acaba. Então sabe o que você faz, classe média? Ranca essa capa do Batman e vem entregar comida com o Galo, mano. Tô brincando, né? Falar assim fica muito simples. Mas vem ser trabalhador, mano. Vem ser trabalhador que nós vai dividir tudo e vai todo mundo viver bem, mano. Certo? Papo da hora. Papo 10 pra vocês, classe média. Tá certo. Porque, na verdade, o que é classe média é o dinheiro, né? Quem fica com o dinheiro é os superricos, né? É os grandes capitalistas, é os bancos. Essa turma é que fica com a grana. É um verdadeiro aspirador de pó, um aspirador de dinheiro que tem na sociedade. É isso aí. E o Galo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sei que você já falou que a sua formação política é basicamente através do rap e que te abriu a visão, te fez ler mais, mas você tem uma formulação sofisticada de compreensão da sociedade. Não é uma formulação assim, você traduz de uma maneira muito simples, você tem uma visão muito sofisticada e muito bem construída. Foi só no rap você também tinha amigos com quem você trocava ideia? Como é que você foi construindo essa formulação? Foi só como autodidata ou você tinha um círculo de conversa? Explica um pouco melhor isso. Ô, Donato, você deixou um chateado agora, porque o rap é sofisticado, mano. Não, eu sei. Não estou querendo dizer. Não só no alto. Eu sou fã do rap. Não tem problema nenhum. Então, mas não é que o rap não é sofisticado. O rap é sofisticado. mas você disse que a sua formação foi porque você leu muito. Mas você tinha um espaço de conversa com outros companheiros, de trocar ideia, de crescer, assim, a sua visão de mundo? Sabe quando eu descobri que os meus amigos do rap não eram bandidos? O dia que os caras me levaram na Cooperifa, que é um sarau na periferia de São Paulo. É, o Sérgio Weiss lá. A gente conhece bem, né? E aí os caras começaram a recitar o rap deles lá e todo mundo bateu palma pra eles e eu analisei o perfil. Eu sempre fui muito observador, muito analisador, muito analítico, muito observador, que mudou meio dó. Eu aprendi menos com o livro e mais com as pessoas, pra ser sincero. Uma vez eu trombei um cara muito louco de cachaça na rua e aí ele pegou e falou assim pra mim, é, galo, as pessoas sofrem porque querem. Aí eu falei, sério, mano? Que as pessoas sofrem porque querem? É, as pessoas sofrem porque querem. Aí depois eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei assim, é mesmo, mano. Se você for parar pra ver, o querer quer ser amigo e a gente quer e não consegue, então querer é fonte de sofrer. Fique analisando essas coisas. Mas aprendi mais com as pessoas do que os livros, na minha opinião. Sabe? Os livros ensinam muito, mas as pessoas ensinam muito mais, mano. Por que que eu amo o Paulo Freire? As pessoas falam assim, ô galo, qual que é a sua? Você quer ser o Lula? Eu falo, não, mano. Eu quero ser o Paulo Freire. Vocês não estão entendendo. Não é que eu tenho desrespeito pela política institucional. Eu tenho muito respeito pela política institucional. Mas eu valorizo muito isso aqui, a política de rua. Certo? Por que que eu quero ser o Paulo Freire? Porque o Paulo Freire não foi pra Brasília pra criar um projeto de alfabetização. O Paulo Freire foi bater inchada com os caras no Nordeste pra ensinar os caras a ler, mano. Isso é ser político de rua. Isso é a expressão maior de ser político de rua. E os acadêmicos tem um problema, mano, que eu tô querendo ajudar meus amigos acadêmicos a deixar de ter esse problema. Que é o quê? Que é achar que vocês vão entrar numa favela e vão ensinar, mano. Vocês não começam ensinando, vocês começam ouvindo, mano. Vocês têm que chegar e ir lá pra favela pra ouvir o pessoal, entendeu? Porque o pessoal e a sede de conhecimento deles impulsiona eles a querer ser inteligente como vocês. E quando chega vocês com essa cara de intelectual lá e vocês escutam os caras, os caras ficam felizes, mano. Aí os caras começam a botar toda a inteligência deles pra fora. E aí, através da inteligência que eles colocaram pra fora, você consegue introduzir o seu discurso intelectual dentro do discurso deles e aí a coisa se conecta, mano. Aí a coisa se conecta. Então nós aprendemos muito mais com nós. Aqui, nesse momento que nós estamos fazendo política, nós aprendemos muito mais entre nós aqui porque se eu tivesse no Capital, eu juro que eu tentei no Capital, eu não consegui, mano. Eu não consegui. E eu descobri que o Capital é 3, mano. O Capital é 3. Agora eu descobri que eu tenho cheio de amigos comunistas e eles mostram pra mim que o Capital é 3. Eu achei que era só 1. Entendeu? Então o que acontece? Nós aprendemos muito mais entendendo. O hip-hop me ensinou muito, mano. Aprendi tanta coisa com o hip-hop, mano. Tanta coisa com o hip-hop, mano. Pessoal, acho que a única coisa que eu aprendi com o hip-hop é isso aqui, ó. Vai muito mais além, mano. Vai muito mais além. As coisas que acontecem... As políticas que são feitas pelo hip-hop, mano, são políticas que as pessoas não imaginam que são feitas, mano. Você sabe o que é você ser um rapper numa favela? Os caras do crime te chamam pra você resolver problema, mano. Porque você sabe trocar ideia. Porque você sabe trocar ideia. Então a Dona Maria tá com problema com o seu José. O cara do crime não tá conseguindo resolver o problema com a Dona Maria com o seu José. Fala assim, mano, chama aquele cara do rap lá que ele vai conseguir resolver esse problema aqui, mano. Que ele vai saber conversar com o pessoal, mano. Olha as coisas que nós tá sendo treinados. Nós é treinado, nós é... Eu falo assim, ó. Se o mundo amanhã virar apocalipse, nós tá preparado. Porque se os ricos jogar resto de porco pra nós, nós faz feijoada. Se nós jogar resto de porco pros ricos, eles fazem cara de nojo. Certo? Então o que que acontece? Se o mundo amanhã der apocalipse, nós tá preparado, mano. Os ricos vai sofrer, mano. Nós é treinado no campo de guerra, mano. Nós já é... Nós já nesse pronto pra... Ó. Vai, fio. Ó, tem um recado aqui que eu acho que você vai gostar pelo que eu ouvi do seu perfil. Do Kleber Nunes. Galo e todos os entregadores, conte conosco do coletivo Democracia Corintiana. Ô, ô. O recado aqui do Kleber Nunes. Eu tô pra ir trocar ideia com o Daniel, com o Danilo e com o Amendoim da Democracia Corintiana, do Gavião. Os caras falam que tem até uma blusa lá pra dar pra mim, não. Vou lá pegar lá com os caras lá. Adriano, vamos aqui que a gente vai ter que liberar o Galo oito horas, né? É o compromisso nosso, né? Esse mundo de vocês aí tem mulher? Tem espaço pra mulher? Como é que é a vida das mina aí? As mina domina a cena. A Duda no Rio de Janeiro é incrível. Ela é motobol, motogirl e estudante de arquitetura. Certo? A Pâmela, estudante, motogirl também. A Tirza, a Tirza, a Tirza é incrível. Mano, a toda, as três, mano, é incrível, mano. Eu fui fazer uma reunião com os entregadores antifascistas, né? Pra trocar ideia. Porque eu falava assim, mano, eu tô juntando as pessoas, agora eu preciso passar minha informação pras pessoas, né? Eu tomei um baile, mano, eu descobri que eu era o mais burro de todos, mano. Eu não terminei o colegial. Todo mundo ali já tava fazendo faculdade. Eu falei, vixe, o Galo virou um pinto. O Galo na reunião dos entregadores antifascistas virou um pinto, mano. Eu fiquei, caramba, só tem gênio aqui, mano. E as mina domina a cena. A Duda tá por aí, mano. A Duda já tá com o rosto dela conhecida aí, falando pra caramba em live aí, a Pamela, a Tisa, entendeu? Tem gay, tem gay no entregador de fascista. Não é porque nós é a esquerda que nós pensa igual, mano. Não é que nós é a esquerda que nós tem que pensar igual. A Duda é anarquista, a Tisa é comunista. Eu sou confuso, não sei o que eu sou da minha vida, o que eu não descobri ainda. Preciso descobrir, certo? E o negócio é isso aí. Eu penso assim, não é porque nós é a esquerda que nós temos que pensar igual. Só que se tem uma coisa em comum que nós temos, todos nós da esquerda, temos uma coisa em comum. Nós queremos ajudar o trabalhador, né? Tem uns que não, mas firmeza. A maioria, a maioria sim, certo? Todos nós queremos ajudar o trabalhador. Então nós temos que se unir pra ajudar o trabalhador. Eu não fico com essa coisa de perictista, paracatista, menudos e polegares, mano. Eu não fico com essas divisões, não, mano. É só ajudar o trabalhador já era. Pra mim, pra mim tudo se simplifica assim, ó. Vamos ajudar o trabalhador já era. Eu vejo os trotskistas odiando os stalinistas, eu dou uma foice pra um, martelo pra outro, falar assim, ó, vai lá ajudar o trabalhador, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Legal, Galo. Tem aqui o João da Kadeschi, que é lá da cidade de Tiradentes. Galo, você colocaria o hip hop como uma das grandes políticas humanistas do mundo? Ah, eu sou suspeito pra falar, mano. Eu gosto muito do hip hop. O hip hop é meu DNA, meu DNA é hip hop, mano. Eu uso o hip hop pra me criar minha filha, eu uso o hip hop pra me relacionar com a minha esposa, eu uso o hip hop pra mim... Ó, eu votei na Dilma, certo? Aí o povo falava assim, Galo, você vai votar na Dilma? Eu falava, vou. Por quê? A Dilma era guerrilheira, eu falei, ué, eu vou votar nela por causa disso aí mesmo. Você tá achando que eu vou votar nela por causa de outro motivo? Se ela não tivesse sido guerrilheira, eu não votava nela. Certo? O hip hop é meu DNA, mano. O hip hop é meu DNA, certo? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, certo? Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir aquilo que eu sou. Eu não gosto de iniciar uma conversa fingindo de esquerda, mano. Assumidamente de esquerda. O movimento dos entregadores antifascistas é um movimento de esquerda. E eu acho que a gente já tem que iniciar a conversa na verdade. Por que a gente aderiu a esse nome, entregadores antifascistas? Quando eu tive a ideia de criar... Quando eu tive a ideia de criar isso aqui, era pra assustar os companheiros, mano. Pra afastar os inimigos, aproximar os amigos. Já vou criar um nome que assusta, que é pra já, pra mim não perder tempo tentando... Quem é, quem não é, entendeu? É você, antifascista? É, mano, antifascista é tão da hora, vamos pra cima, mano. Antifascista é uma qualidade, mano. O pessoal quer demonizar a palavra antifascista, igual quer demonizar a esquerda, igual quer demonizar o PT do Zaratini, do Donato, igual quer demonizar o PSOL, igual quer demonizar o PC do B, igual quer demonizar... Mano, mano, por que os caras querem demonizar? Porque os caras dependem de dar uma mentira pra sobreviver, mano. Quem tá irritado com esse negócio de antifascista é a turma do Bolsonaro. Fizeram um projeto de lei querendo enquadrar antifascista como terrorista, na lei do antiterrorismo. Porra, pelo amor de Deus. É que eles é fã do Trump, né, mano? Se nós queremos... Ó, se o pobre quer ser classe média e o classe média quer ser rico, o Bolsonaro quer ser o Trump, mano. O sonho do Bolsonaro é ser o Trump, mano. Só que nem o Trump gosta... Ninguém gosta do Bolsonaro, mano. Eu fico triste, por exemplo, pelo Bolsonaro, porque ninguém é igual... Nem os amigos do Bolsonaro gostam do Bolsonaro, mano. O Trump tá dando uma humilhada nele de vez em quando. Todo mundo humilha o Bolsonaro, cara. Todo mundo humilha o Bolsonaro. Quando o Moro saiu lá do negócio lá, dava pra ver a cara do Bolsonaro quase pedindo por favor. Falei, por favor, Moro, não faz isso comigo, não. Vou ler mais um comentário aqui, da Juliana Olavo, que é aqui do Jardim São Luís, Associação Santa Cecília. Que conversa sensacional. Galo, você tem muita sabedoria, sim. Aquela que a academia não traz. Mano, eu preciso de um monte de comentários aqui. Eu tô pegando alguns aqui pra mostrar o clima dos comentários. A sabedoria da academia é importante também, mano. Eu sinto que os meus amigos acadêmicos, eles têm vontade de descer e vir pra praxe, igual a professora Silva me ensinou, praxe, certo? Eles têm vontade de descer do pedestal e vir pra praxe, certo? Nós temos que ajudar eles, mano. Eles querem fazer isso aí. A sabedoria acadêmica é importante também, mano. Preciso unir. É isso. Zaratini, Adriano, a gente precisa fazer uma última rodada com o Galo aqui pra poder liberá-lo. Então, vocês dois estão com a palavra aí pra uma última questão. O Galo, eu canto uma música, faz um rap aí pra gente, pô. É, eu gostei. O Galo que não vale nada, né? O Galo que é bom tem que cantar, né, mano? O Galo bom é pra acordar o trabalhador, mano. Se o Galo não cantar de manhã pra acordar o trabalhador, o Galo não faz nada, né? Porque o Galo não bota ovo? Canta uma música aí pra nós, vai. Vai, viu? Você falou que seu primeiro rap foi bom, então pode cantar o primeiro rap, pô. O primeiro rap? O primeiro rap é peso? Foi bom, pô. Sério legal? Meu primeiro rap é peso, ó. Pega pesado, tem problema, aqui não tem censura. Vamos lá, vai. Vou cantar meu primeiro rap, então, que eu fiz quando eu tinha 10 anos, certo? Que eu escrevi, ó. Meu nome é Paulo e eu moro no Jardim Guaraú, na Zona Oeste, divisa com a Zona Sul. Meu mano, o prego e eu conhecemos todos aqui, jogamos bola, pinamos, pipa, tambo, por aí, pupo pé, é quem corta o meu cabelo. A Dona Maria grita com a gente o tempo inteiro, porque chutamos bola no seu portão. Calma, Dona Maria, nós só queremos diversão, então, vamos admitir uma coisa agora. Eu e o prego não gostamos da escola, as mina é mó metida, fala mal do meu cabelo, então, foda-se. Mandei rapaz, essa porra mesmo aí, o neto tem a Glock, o Biro tem a Altão, o Pedrinho tem a Nove, os caras tudo é ladrão, nós fica lá no porquinho, jogando ping-pong. Vou te contar uma fita que aconteceu hoje. O Miguel, mudo do caralho, deu um tapa no negão, tomou um apavor e foi empacado por dar o oitão, então, veja só como é que é. O otário do Miguel deu um tiro no próprio pé, nós deu risada mesmo. E que se foda eu vou falar, o malandrão do mudo não sabia nem gritar, e agora eu vou falar o que aconteceu comigo, tô bem tristá, pá na cara de um bêbado mendigo, todos riram de mim, mas aí eu nem ligo, tô decidido, um dia eu vou virar bandido, e eu quero ver quem vai rir de mim quando eu me vingar, e benito, seu pingulso, sua hora vai chegar, vamos ficando por aqui, mas antes faço dois pedidos, cantar no espaço rap e conhecer o N de Naldinho. Falei que era pesado, entendeu? do lado de cada ponte não basta querer, tem que ser, é isso. Ah, o Donato vai, do lado de cá, não tem que ser, tem que ir para, vai Donato, do lado de cá, a bunda é diferente, dá ponte para cá. Na hora, você quase meteu o suplicito agora, ô, deixa eu falar uma coisa para você, o suplicito vai ficar chateado com você, hein, no PT só tem um rapper, só tem lugar para um rapper no PT, é o suplicito, Donato, faz isso não, hein. É o nosso maior rapper, suplicito, suplicito, é fora, não vai cantar um volume na estrada, suplicito é da hora, eu gosto de suplicito, suplicito é da hora. Todos nós gostamos. Alô, já que você não quer ler um capital, são três, quatro volumes, vou pedir licença para os meus amigos, eu também não sou comunista não, mas, ó, o Manifesto do Partido Comunista, é um livro que o Marx e o Engels escreveram, em 1848, é pequenininho, Lê isso aí, que é a síntese do capital. Ô, Adriano, você não engana ninguém, você falou assim, eu não sou comunista não, mas deixa eu fazer uma propaganda aqui para os meus amigos, né, não, eu vou ler o capital também, vou ler o capital e vou ler o Manifesto Comunista também, que eu quero falar. Eu não tenho nada contra o comunismo não, acho o comunismo incrível, a ideia de empoderar o trabalhador, eu acho incrível. É isso aí. Legal, Galo. Vou ser sincero, eu só acho os comunistas estranhos, ficar tomando cerveja na vida da Madalena e com o chapéuzinho do cheiro, tem que ir para a favela, tomar cerveja na favela, o comunista, entendeu? Mas o comunismo não tem o que não, acho o comunismo bacana. É isso. Vamos lá. É isso. Olha, é isso, tem que vir para o lado de cada ponte. Olha. Mas legal, Galo, e a gente quer te liberar para não te atrasar. Muito obrigado, foi sensacional aqui, muitos comentários e a gente vai se trombar aí na luta para ter um Brasil mais digno para todo mundo, né? Valeu. Obrigado, Galo, obrigado, Adriano. Foi você que fez o Telecentro? Lá no Guaraú? É. Eu e o Zaratini. Você é que fez, né? Ah, sabia. Na época da Marta, na época da Marta. Fui o alambrado naquele campo lá. Eu estudei no... Você conheceu o Serginho lá? Você conheceu o Serginho do Guaraú? Ah, tem tanto Serginho no Guaraú, Dona, aí você vai ter que falar é preto, é branco? É, em frente ao campo, morava em frente ao campo ali. Conheço, conheço. Joguei bola lá, joguei bola no terrão lá. A gente ia pôr grama sintética, mas os caras não se entenderam e não deu certo. Zaratini. A gente arrumou lá ainda e a gente acabou com a grama. Mas a gente conhece bem ali. Da hora, da hora, da hora. Tem que ajudar o pessoal. O pessoal tá precisando. Você mora ali perto do campo ou mais pra cima? Eu moro perto do campo. Aí, tem tanta gente me odiando aí, mano. Eu vou falar que eu moro perto do campo. Fudeu, eu moro lá no Jorabaquara, Dona. Você falou que é do Guaraú. Eu fiquei quieto até agora. Eu sabia que era, mas eu fiquei quieto. Você falou no levo que era do Guaraú, pô. Eu moro perto do Guaraú. Dá algum problema tá bom, então. Boa sorte, Galo. Força aí e une essa turma aí e vamos pra luta, viu? Conte com a gente aí o que for necessário. Valeu, Donato. Valeu, Adriano. Tamo junto, mano. Valeu, Galo. Grande abraço. Força na luta. E amanhã, só pra encerrar aqui, amanhã a gente vai ter uma live com o pessoal do Hip Hop. O Pirata, que é do Fórum do Hip Hop. O Zuruca, que é do Rosana Bronck, são dois rappers. E o Todd One, que é de Guaianazes e é um super grafiteiro, muralista, super comprometido. Então os três vão estar falando aqui do Hip Hop na pandemia, as dificuldades com o governo Covas, com os editais, com os programas todos aí. A gente vai ter esse papo amanhã às 18 horas aqui na nossa página do Facebook, na página do Zaratini, na página do Adriano e na página dos Jornalistas Livres. Então tamo junto aí, Galo. Muito obrigado. Fala, Zaratini. Meus parceiros. Nós vamos entrar aqui com uma live com o Ricardinho, que é trabalhador do sistema penitenciário lá em Santo Anastácio, lá nas barrancas do Rio Paraná. E vamos perguntar como é que tá a Covid dentro dos presídios, viu? Então deixa eu falar duas coisas pra vocês. Aqui o Zaratini é deputado, o Donato é vereador, né? Já vou arrochar os seis, ó. Fica vendo, ó. O meus amigos que é do Tantos Dias de Detenção. Sabe o que eles é, ó? Eles é sobrevivente no massacre do Carandiru. E eles querem criar uma ONG? Eles estão com dificuldade lá. Eles querem criar uma ONG? Que eles querem fazer o quê? Eles querem criar uma ONG de ressocialização. O cara sai da cadeia, vai pra ONG, aprende a pintar parede, aprende a pintar, aprende a cortar cabelo, aprende a fazer matemática. Ele quer dar os cursos e inserir os caras no mercado de trabalho. A ONG é pra isso. Tantos dias de detenção. Claudinho e Vanderlei, certo? Porque eles é ex-cadeeiro e eles passaram pelo Carandiru. Você está ligado, o Carandiru era a treva. Então, os caras entendem que os caras saem da cadeia querendo mudar de vida. Só que não tem possibilidade. Ele quer ajudar os caras, estruturar os caras, os caras a não voltar pro crime, entendeu? Então, depois, se vocês quiserem, eu já mando contato pra vocês aí. Você está com o meu telefone aí. Pode mandar me ligar. O Adriano Diogo é o coordenador nacional do Setorial de Direitos Humanos do PT. O Adriano tem uma longa história nos direitos humanos, na coisa dos presídios. Então, o Adriano pode ajudar muito nisso também. Estamos à disposição. Isso aí. Eu já fiz um projeto, Gato, pra que todo o chamado egresso... O Adriano foi preso político. O Adriano aqui entende de cadeia mais do que todos nós aqui que ele foi preso político. Eu já fiz um projeto, pra que todo o cara que sai da... que cumpre a pena, que ele vá pra trabalhar na prefeitura da cidade dele. Porque toda a prefeitura tem muito trabalho pra fazer. Então, o governo federal bancaria o salário desse cara pra ele trabalhar na prefeitura durante dois anos. Nesse período, ele vai se integrando de novo na sociedade até conseguir dar um salto pra frente, né? É uma coisa que não custa muito pro governo federal e resolveria o problema de milhares de caras que saem da cadeia e não tem onde trabalhar, não tem o que fazer, ninguém quer ver os caras, ninguém quer dar um emprego pros caras. Mas na prefeitura, por que não? Certo? O prefeito abre a porta lá e dá de serviço pro cara, que serviço não falta. Aí os caras... Aí os caras da direita... Aí os caras que é bolsonarista ouvindo falam assim, ó, os caras querendo colocar cadeiro na prefeitura. Tô falando que os caras do prefeito é foda. Então, ó, pra vocês aí, direitistas, bolsonarista, deixa eu te dizer uma coisa pra você, não é melhor o cara trabalhar na prefeitura do que voltar a roubar você? Fala de gracinha, mano. Fala de gracinha. Fala de ver problema onde não tem problema. Agora deixa eu só falar uma última coisa mais importante, ó. Dia 8, os meus parceiros metroviários vão parar e eu vou estar lá apoiando meus parceiros metroviários, certo? Dia 8 de julho, meus parceiros metroviários vão parar e eu vou até subir agora aqui no Twitter a hashtag eu apoio os metroviários, certo? Vamos ajudar os metroviários. Igual você já ajuda o nós, os entregadores, vamos ajudar os metroviários que antes de ser entregador nós é trabalhador e a ideia é organizar, é fortalecer a classe trabalhadora, certo? Então os metroviários vão parar de ano de julho e eu vou estar lá também junto com os metroviários, certo? Vamos para cima ajudar os companheiros. Legal. O Zaratini foi diretor do sindicato dos metroviários. Faz tempo, mas foi. Foi metroviário. Ainda bem que você vai atumultar na sua vida agora, o Zaratini. Hã? Ainda bem que você não os caras... Ah, você era diretor do sindicato? Do sindicato. Ah, tá. Você era diretor do... era chefe dos caras. Não, não. Não, você ia parar também. Não, você ia parar também. Tá bom. Valeu, Galo. Tchau. Tamo junto. Obrigadão. Falou. E qualquer coisa pode mandar os caras falar comigo. Tá bom. Vou mandar mesmo. Pode mandar. Valeu. Um abraço.